Fala aí galera, beleza? Catu Game na área Bom galera, hoje eu vim trazer um teste pra vocês na MD-17360 rodando o BF4 E eu vim trazer um teste igualzinho, triste na GT-650 Com o vídeo passado, eu vou deixar o link na descrição do vídeo Pra você estar comparando qual o plano que você saiu melhor nesse jogo Lembrando que eu vou mostrar as configurações agora Vocês comparam lá com o vídeo que eu vou deixar na descrição Vou deixar a mesma configuração e vou jogar no mesmo lugar Pra vocês terem uma ideia de como é a diferença de uma placa pra outra Vocês estão com dúvida entre comprar essa daqui A de 7050 ou a MD-1760 Pra vocês terem uma ideia Gente, a configuração personalizada que eu fiz Ficou realmente muito bom Porque qualidade Ultra não vai mudar muita coisa Em questão, acho que ficou até mais bonito assim Minha opinião particular, minha Vocês podem até testar no Ultra E testar nessa qualidade que eu estou mostrando aqui pra vocês E vocês olham, não vi diferença Eu vi que ficou mais escuro assim Esse negócio que pesa muito, essa pós-suavização Que deixa um pouco as cores borradas Inclusão de ambiente também melhora um pouquinho Essa qualidade do gráfico assim Mas pesa bastante e não achei tão viável A galera que quiser rodar as 60 FPS nessa placa aqui Eu recomendo deixar essa configuração aqui E lembrando gente, a galera me pergunta muito sobre o multiplayer Multiplayer gente, o que acontece diferente De jogar o single É a quantidade de RAM Por exemplo, o modo campanha Usa em média de 3.800 a 4 GB de RAM E já o multiplayer usa em média 5.5 a 6.5 de memória RAM O que muda é isso gente E a sua conexão Se a sua conexão for rápida Você vai conseguir rodar ele mais suave também E o que muda de 64 players lotados no servidor É a quantidade de memória RAM que vai usar no seu computador Então pro multiplayer vocês sabem que precisa ter pelo menos No mínimo 6 GB de RAM E pra jogar o single player com o modo campanha Precisa ter pelo menos 4 GB de RAM Não que 4 GB não rode o multiplayer Pode até rodar Mas pode acontecer o problema aí Às vezes, ou não De dar falta de memória Lembrando que o teste está sendo feito no Windows 10 Pra vocês terem uma comparação Enquanto o outro vídeo foi feito no Windows 10 E vou rodar pra vocês verem Como vocês podem ver gente É uma parte aberta Tem bastante coisa Bastante lugar bem aberto Eu já passei essa parte aqui Mas como que eu joguei essa parte Eu vou andar de lá pra cá Até vindo pra cá pra vocês verem aí Entendeu? Vindo de lá pra cá pra vocês verem mesmo Pra vocês terem uma ideia aí Aqui foi a parte que eu gravei Com a GTX 750 Como eu já tinha salvado a parte Então não vai dar como eu Voltar tudo aí Vou rodar um pouquinho aqui Mais pra frente também É uma área aberta Mas é pra vocês terem uma noção aí Comparar as duas placas aí Pra ver que está rodando melhor Agora bora lá pra outra parte lá Seguir pra vocês verem Sempre mantém essa faixa aí Essa qualidade é muito boa A qualidade que eu jogava o multiplayer também Quando eu testei o game time lá Lembrando que ele está baratinho Acho que eu vou comprar ele Apesar eu não ser muito fã de FPS Mas vou comprar ele Porque a galera gosta de eu trazer teste Então eu vou comprar aí Pro canal Nem gosto meu Eu vou comprar pro canal mesmo aí Pra estar trazendo os testes Pra vocês aí Entendeu? Deixa eu ver as armas dele Que está aqui mesmo Tá pronto A parte pra... Só que dá umas quedinhas Pra 49, 48 Vamos ver aqui Deixa eu só marcar os inimigos Ai cara, tô morrendo Vamos ver isso aí Vamos ver isso aí Vou deixar rodando pra vocês verem um pouquinho Tem uma situação de explosão aí também Ai cara, não tá cargada essa porra Toma Vou matar com esse cara lá em cima Vou matar com esse cara lá em cima Vixi, acabou as balas Agora fodeu Agora fodeu tudo galera Vamos ver se tem mais inimigos Só isso aqui né Só uns headshots Toma Ah, tá de brincadeira hein Ai cara, olha aí Vamos lá Vamos lá, vamos lá Manda o pau lá Não chegou mais inimigo Cuidado, atirando Vocês viram que tem bastante coisa no Ultra Ficou muito bom nessa qualidade Sempre mantendo na casa de 50 Na hora que deu 48 Na hora de uma explosão lá né Mas é importante que a jogatina tá fluindo muito bem mesmo Rodando muito tranquilo Se alguém estiver se perguntando aí Vamos usar sniper aqui pra gente brincar um pouquinho Toma Um monte de headshot Bom galera, é isso aí galera Eu vim lá pra trazer esse teste aí Pra vocês terem uma Uma ideia A parte da parte ali vai ficar uma parte de dentro já né A maior parte de fora Onde pesa mais aqui Que eu queria que vocês vissem né Deixa eu ver aqui Tem mais inimigo vivo ainda? Ah, tem um vivo Já foi Então galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do teste aí Se curtiu Se inscreve aqui Aquele like em favoritar o vídeo Se gostar do meu trabalho Se inscreva no canal Beleza? Agradeço aí Valeu Até mais Até o próximo vídeo aí E... Foi Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho